Música Boas pessoal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal de GTS 5 Manos Hoje é o dia da grande DLC, já saiu aí um carrinho e as corridas novas e pouco mais Foi uma DLC até pequena, foram 800 ou 900 megas E vamos fazer aqui um pequeno resumo manos E mais logo, lá para as 8 e meia, 9 horas Talvez manos, eu faça aí uma livezinha Para fazermos as novas corridas E talvez eu vá atonar o carro aí com vocês, o GP1 ok manos Então vamos começar por ver esse carrão épico manos Vocês tem que ir a Legendary E vão ver esse novo Progen GP1 manos Eu vou comprá-lo agora mesmo E custa 1.260.000 manos Nem é assim mas claro, sei que ia ser mais caro ok E foi o único carro manos, que saiu hoje nesta DLC Depois manos, temos as novas corridas, acho que são perto de 20 corridas Ou são 20 corridas mesmo Eu tenho aqui já corridas da Blazer Água 1.2.3.4.5.6 6 corridas da Blazer Água Do Rocket Voting temos 1.2.3.4.5.6.7 corridas Do Rocket Voting manos, deve ser de mais E é a Zebra 2 É uma corrida da Zebra Há uma normal, para os carros normais E vamos ter agora uma Zebra 2 para os carros especiais manos E do Ruiner 2000, que é o kit Temos 1.2.3.4.5.6.7 7 corridas também para o Ruiner 2000 São estes 3 veículos especiais manos, eu queria fazer na livezinha Estas corridinhas Bem manos, já vimos o preço do carro Já vimos também Temos aí várias corridas novas dos carros especiais Vamos ver todas as alterações que podemos fazer no Progeny GPU manos Temos os freios Temos para-choques manos Temos muitos para-choques manos Temos 1.2.3.4.5.6.7.8.9 9 para-choques manos Para colocar neste carro Tem muitas Muitas modificações manos Tem ali a capa de motor Ajustes de motor manos Tem aqui muita 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 Alteração manos Vejam bem Só em escapos para este carro Temos 19 disponíveis Temos aqui 4 nos capôs 3 e o original As travas O capô Eixo Tem aqui muitas, muitas alterações manos Só em capôs temos 13 Disponíveis manos Temos Temos retrovisores manos Podemos alterar aqui retrovisores também Temos alguns disponíveis Temos capas traseiras também Temos 4 saias disponíveis manos Com tanto quanto stock também Spoilers manos Temos 12 spoilers Para este carro manos Vamos poder modificá-lo Muito manos Este carro E é tudo que temos disponível neste carro manos Estou a passar por aí manos Uma das corridas Aí no vídeo manos Que é para abrir o apetite e ir para logo à noite manos Pá Espero mesmo conseguir manos Pá Tinha andado aí com alguns problemas ok Se não conseguir Se Se entre as 8 e meia e as 9 eu não começar manos Uma livezinha É porque não vou fazer Mas eu curti ai manos Por isso fiquem atentos ai manos E a gente vê-se então Logo à noite ok É já a seguir Por isso manos Espero que vocês tenham gostado Se gostaram já sabem Deixem aquele like Subscreve o canal se ainda não se subscreveste Fiquem bem Fui